O Ludo Gegê pergunta para o Guilherme, o que ele pensa sobre Olavo de Carvalho como filósofo? Então, o difícil de analisar isso, muita gente pede, mas é, eu não tive acesso à obra filosófica organizada do Olavo para avaliar. A promessa que isso tem é que isso vai sendo editado ao longo do tempo em livros e isso precisaria ser organizado, porque hoje está no curso, mas está quebrado um pedaço e aí tem um livro isolado. Então, eu não tenho como, as pessoas pedem muito, mas eu seria desonesto da minha parte emitir um juízo de qualquer natureza sem estudar a obra de maneira sistemática. Eu não fiz isso. Acho justo. Acho que muita gente comenta Olavo baseado apenas na aparição pública, nos comentários políticos e outras coisas. Isso não é analisar uma obra filosófica. Para analisar uma obra filosófica, você tem que entender os textos sistemáticos do cara. E na medida que eu não tenho acesso a isso, não foi publicado, não foi dado, não tem como fazer. Eu tenho o mesmo problema sobre Mário Ferreira dos Santos, que é um outro filósofo que o Olavo se inspirou muito, que eu não tenho como comentar porque eu nunca li ou vi a obra dele. Eu só li de maneira quebrada ou pontos. Li livros do Olavo, li livros do Mário Ferreira dos Santos, li isolados. Mas eu não tenho uma obra sistemática, então eu não consigo falar. Muitos desses filósofos que eu comento com mais propriedade, por exemplo, Aristóteles, Platão, eu já li a obra completa mais de uma vez, estudei grego para ler, para ficar lendo isso. Então assim, acho que seria leviano da minha parte emitir uma opinião sobre isso. E para quem está interessado, só quero, porque eu quero poder xingar e elogiar o cara baseado nessa aderência. Falar, cara, não entrem nessa. Minha recomendação é não entrar nesse tipo de coisa. Isso não é um caminho adequado. JK Media mandou. Olá, professor Guilherme e Igor. Cainan aqui. Tenho 20 anos, passei os últimos 4 empreendendo, ainda sem sucesso, mas acredito que essa seja a minha vocação. Porém, tenho interesse por medicina e quero ter um hospital. Isso pode atrapalhar a minha salvação? O cara é vicioso pra caramba. É, malandro. O cara tem 20 anos e já estava me empreendendo há 4. O que isso quer dizer? Cara, é... Como é que... Olha só. Quero ter um hospital. Isso pode atrapalhar a minha salvação? Pode ser uma fuga? Tem quantos anos? Cara, ele tem 20. O maluco está na correria aí. É, eu acho... Vive mais um pouco. Meu bicho, você está na correria. O que eu acho, cara? Se forma em medicina. Faz bem o curso. Seja um cara nota alta no curso. Continue estudando empreendedorismo, investimentos e vai brincando com a coisa, entendeu? Não precisa... Na loucura, mas... Porque você tem que se formar, não tem que fazer. Se você quer empreender na área de medicina, você tem que se formar. Então, vai brincando com o empreendedorismo. Joga um negocinho aqui, mete o investimento. Vai fazendo a coisa na boa. Quando você acabar, aí vai dando o salto, entendeu? Que você julga necessário para... Porra, vou montar uma clínica, vou montar um negócio. Vai fazendo a sua primeira aventura. Porque você ainda tem curso, residência. Cara, isso aí vai... Vai um tempo aí. Vai tempo. Então, o que eu diria para você. Vai na boa, mas vai certeiro. Eu acho animal o sonho de ter um hospital. Eu não acho delirante porque, por causa dessa formação de empresários, do Em Busca da Verdade, eu dei aula para várias pessoas que criaram hospitais, são herdeiros de hospitais. Então, acaba que é um meio que eu tive acesso. Hoje eu tenho pelo menos 500 alunos empresários de ramos variados, donos de empresas. Então, eu tive acesso... Cara, eu vi umas histórias muito legais de hospitais. Não vou citar nomes, mas é muito bonito. Mas, qual que é o negócio? Todos eles começaram de baixo, cara. O cara se formou, entendeu a medicina bem. Então, o caminho é esse aí, né? Tá aí. Mas eu não abandonaria o sonho, eu só teria a paciência necessária que você vai ter que ter de um projeto de 15 anos. Saiba que vai levar um tempo. Vai. Ele mandou mais uma. Cainan aqui de novo. Professor, tenho uma séria dificuldade com mulheres e encontraram uma futura esposa. Todas que eu conheço acabam virando minhas amigas. Sou melancólico. Acredito que o básico, como academia, e se interessar pela pessoa, eu já faço. Como resolver isso? Obrigado. É. Cara, você tem 20 anos, cara. É. Também acho que relaxa, né? Assim, vamos lá. Eu não entendi qual é a dificuldade, entendeu? Se ele tem a dificuldade de entrar no relacionamento... Se ele é feio pra caralho. Eu não sei qual que é o problema, né? É, eu não sei. É difícil averiguar qual é a dificuldade. Novamente, eu olharia na boa. Fala, cara, o que você quer procurar uma mulher? Você quer procurar uma mulher que vai ser a mãe dos seus filhos, entendeu? Esse é o conselho pai básico, sabe? Você quer uma mulher que seja a mãe dos seus filhos. Pra isso, cara, você tem que ir adquirindo maturidade, tem muita juíza. Em que idade você conheceu a tua esposa? Eu conheci ela, eu tinha o quê? 22? Eu casei com 25. Já é mais que o Cainã. Já é mais que o Cainã. Eu casei com 25, casei cedo. Tenho quatro filhos. Casou bem cedo mesmo. Eu casei com 27. Eu tenho quatro filhos, a mais velha tem cinco, né? Então, tem uma escadinha bem... É cinco, quatro, dois e um, né? Então, é bem seguidinho. Assim, o que eu acho? Como que eu procurei a minha esposa? Era uma pessoa que tinha valores parecidos com os meus. Minha esposa, por exemplo, tinha um grupo, fazia par no grupo Juventude pela Vida. Encontrava ela na missa. Ela era estudiosa, eu via na biblioteca, ela trabalhava, ia lá no tribunal. Então, ela... Poxa, o que eu admirava nela? Eu não tinha nenhuma feição pelo direito, eu já estava largando, entendeu? Logo depois que já pulei fora para a minha filosofia. Mas, cara, eu admirava nela porque eu falava... Pô, uma matéria que eu achava chata pra caramba. Ela estava lá voando nos livros. Ia na missa no meio-dia, trabalhava depois no tribunal, cuidava da família dela, o pai dela faleceu, cuidava da família, voltava para aquele ciclo e tal. Sempre bom humor. Então, era uma pessoa com valores semelhantes. E aí, cara, eu conheci ela. Foi um tempo até depois eu pedi ela em namoro. Nós fomos amigos antes, entendeu? Aí, claro, quando eu falei, cara, não... Eu vou ter uma relação, mas eu chamei ela pra sair. Aí, tipo assim, na... Cheguei e chamei ela pra sair, que é um negócio que marca uma diferença de você ser amigo, entendeu? Eu chamei literal pra sair e tal. Depois pedi ela em namoro, a gente noivou, casou. Mas assim, o que eu diria pra você é... Sua maior preocupação é achar a melhor pessoa, não é... Que seja logo. Não. Logo é uma ideia um pouco... É que o cara... O nosso Cainan aqui... O cara tem sangue no olho, o cara tem faca no dente. O cara tá querendo fazer o negócio agora. O cara ouviu todos os conselhos. Eu falei, meu, agora. E eu não posso deixar de admirar. Eu adoro essas coisas. Eu acho que quando o cara é jovem, eu quero mais que o cara voe mesmo. A minha tese é o seguinte. Ah, tenho 15 anos. Começa a voar, bicho. Agora, voa raso, voa baixo. Vai pra cima. Só que entenda as fases da vida. Só isso. Então, procura a melhor pessoa e vai na boa. Fica tranquilo. Agora, se o problema for atrair a mulher... Cara, ó, vamos lá. Se tiver na medicina, voando na medicina. Tiver com a perspectiva de carreira boa. Tiver em forma física boa. Por mais que tu seja feio, entendeu? Vamos lá. Feião. Beleza. Tem uns amigos aí, ó. É. Ah, porra. Beleza, é feião. Mas tu tá boladinho. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Tu tá boladinho, entendeu? Tu tá boladinho. Tu é um cara de Deus. Tu não é um cara da farra louca. Tu é um cara que tá com uma perspectiva e vai ganhar dinheiro. Ou já tem e vai ganhar dinheiro. Cara, você tá melhor do que uma galera que tá na competição, entendeu? Então, foque mais em desenvolver as suas habilidades do que no que você vai agradar na mulher. Porque eu acho que essa nóia não faz bem pro homem. Ah, eu quero que a mulher goste de mim por causa de... Não entra nessa nóia. Foca na nóia. Você ser o melhor cara. Que naturalmente as mulheres vão se sentir atraídos por você. Porque é muito difícil, cara. O cara tá malhando, o cara luta, o cara ganha dinheiro, o cara é médico, o cara não sei o que. Cara, alguém vai gostar de você, entendeu? Esquece, meu. Esquece. A hora vai chegar. Cara, vai ter... Os caras... A competição não tá tão boa assim não, bicho.